O que é olements de medicina natural? Oi, pessoal! Bom dia! Como estão todos? Estou aqui de volta no canal de psicomedicina e medicina natural. Nosso canal vai tratar de assuntos importantes. Cada vídeo vai tratar de um tema sobre saúde dentro da visão da medicina natural. Dentro da visão da medicina mais voltada para os medicamentos fitoterápicos, Homeopatia, essências florais E alimentação funcional Nós vamos dar dicas nesse canal Nós vamos fazer vídeos para trazer esse conhecimento Dicas simples que são muito poderosas Para que a gente possa manter nossa saúde Para que a gente possa prevenir doenças Para que a gente possa cuidar da saúde Em vez de ter que cuidar da doença Isso é mais importante Do que estar buscando tomar remédio para tirar sintoma Então esse canal visa conscientizar você A procurar cuidar mais da sua saúde Cuidar mais do seu corpo Cuidar mais daquilo que você come Ter o maior cuidado com aquilo que você ingere Aquilo que você coloca dentro do seu organismo Ajude a gente a divulgar essa boa ideia Se inscreva em nosso canal Dê um like Clique no sininho Para que você possa receber os novos vídeos que vão ser postados E compartilhe esses vídeos Para que esses conhecimentos tão simples Da medicina natural Possam ajudar as pessoas O tema de hoje é sobre a vitamina C Uma vitamina muito importante Para que a gente possa manter nossa saúde É um nutriente essencial de nosso corpo As células precisam de vitamina C Nosso organismo necessita de vitamina C Para que possa funcionar bem Para que possa se manter em boa saúde Por esse motivo é tão importante As dicas que vão ser dadas nesse vídeo Nesse momento A vitamina C é Um antioxidante hidrossolúvel É uma vitamina que é solúvel em água Nós vamos fazer depois um vídeo Sobre as vitaminas Explicando as diferenças Entre as vitaminas hidrossolúveis E as lipossolúveis A vitamina C é sem dúvida a principal vitamina hidrossolúvel Ela é facilmente dissolvida em água E ela é um antioxidante Um dos principais antioxidantes hidrossolúveis Antioxidantes são substâncias Que combatem os chamados radicais livres As espécies reativas de oxigênio Que danificam os tecidos do corpo Quanto mais antioxidantes a gente ingerir Mais a gente vai estar retardando o envelhecimento E se protegendo de doenças crônico-degenerativas Vale salientar que a quantidade de vitamina C Recomendada pelas autoridades oficiais É muito menor do que aquela que realmente precisamos 45 miligramas Essa quantidade é apenas suficiente Para que a gente possa evitar Uma doença chamada escorbuto A antiga doença dos marinheiros Que acometiam os navegadores Na época do descobrimento do Brasil, por exemplo Nos anos de 1600, 1700 Acometiam os marinheiros Que saíam da Europa E vinham para o Novo Mundo E durante aquele trajeto Eles paravam de comer alimentos com vitamina C E apresentavam carência profunda de vitamina C E apresentavam o escorbuto Essa quantidade, 45 miligramas É apenas para você não ter o escorbuto Mas não vai suprir as necessidades Que o seu corpo precisa Desta preciosa vitamina Vamos falar agora dos benefícios da vitamina C Vamos falar do primeiro A síntese do colágeno O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína Que é sintetizada em nosso corpo A todo momento Necessária para que a gente possa Regenerar os tecidos do corpo O colágeno, ele dá sustentação Para os tecidos Ele dá firmeza para os tecidos E integridade para eles A pele precisa de muito colágeno Para que ela possa se manter firme e elástica Quando falta colágeno A pele começa a ficar enrugada e envelhece Um dos sintomas do envelhecimento É a falta de colágeno E aí as pessoas caem num truque Da mídia E começam a tomar colágeno Não é interessante tomar colágeno Porque se você toma a proteína de fora O colágeno Artificial, sintético O seu corpo vai digerir no estômago Esse colágeno E vai sobrar só os aminoácidos Você não vai ter colágeno Disponível no seu corpo Para ser usado Para fazer parte da fisiologia E compor os tecidos O único colágeno Que o seu corpo utiliza É o que ele próprio fabrica Então não adianta você Ingerir proteínas de colágeno Shakes de colágeno Isso não vai funcionar O colágeno externo Vai ser digerido no estômago E não vai sobrar nada para você Para você aumentar Sua síntese de colágeno Para você ter uma pele melhor Para você ter uma pele mais saudável Mais bonita Mais macia e elástica Você precisa de tomar a vitamina C A vitamina C é a chave Para que você possa ter a quantidade de colágeno Que você precisa no seu corpo Então quando você está deficiente de vitamina C A primeira coisa que vai acontecer É uma diminuição da síntese de colágeno E você começa a envelhecer mais rápido A vitamina C é sem dúvida Um grande remédio anti-envelhecimento Outro benefício da vitamina C É a prevenção cardiovascular Isso aí pouca gente sabe Mas para que você tenha vasos sanguíneos Saudáveis Artérias saudáveis Veias saudáveis Você precisa de uma boa quantidade de vitamina C Se você está deficiente em vitamina C O que é que vai acontecer? Você não consegue fabricar o colágeno o suficiente Para restaurar Você sabe que nosso corpo o tempo todo está se restaurando Você não consegue fabricar o colágeno o suficiente Para restaurar a parede dos vasos sanguíneos Tanto os arteriais quanto os venosos Então suas artérias e veias vão ficar enfraquecidas E isso com o tempo De uma forma crônica Pode gerar uma certa fragilidade capilar E isso vai predispor a formação das placas de ateroma Aliás é a causa principal disso As placas de ateroma Vão ser depositadas Para poder fechar os vazamentos Que vão passar a existir Na parede dos vasos sanguíneos Principalmente das artérias do coração As artérias coronárias E aí o colesterol e a lipoproteína A Que são duas moléculas que tem no corpo da gente Vão servir como um cimento Fechando esses pequenos buracos Que podem se formar aí Por conta da fragilidade Por deficiência de vitamina C Você vai ter uma maior probabilidade De desenvolver uma placa de ateroma E ocluir o vaso E ter um infarto ou AVC A vitamina C é um fator de prevenção cardiovascular Se você estiver em dia com sua vitamina C Você vai ter menos chances De ter um infarto e um AVC Várias pesquisas científicas Já foram feitas sobre isso O trabalho do doutor Matias Haraf É um alemão Que mora nos Estados Unidos Que foi colaborador do famoso químico Linus Pauling Ganhador do prêmio Nobel Advogava essa tese Da deficiência da vitamina C Como fator que predispõe Às doenças cardiovasculares Se você ficar em dia com a vitamina C Você vai ter menos chance De desenvolver problemas cardiovasculares A pele melhora com a vitamina C A vitamina C é anti-envelhecimento A vitamina C é antioxidante A vitamina C faz bem para o coração E para os vasos sanguíneos Muitas vezes As pessoas apresentam varizes E déficit circulatório Nos membros inferiores Com feridas que não cicatrizam Aquela perna vermelha Aquela perna escurecida A vitamina C ajuda também Nesses casos É importante suplementar Com a vitamina C Para que esses vasos Dessa região Possam se regenerar mais facilmente E há uma melhora na circulação Pessoas com déficit circulatório Se favorecem Com a suplementação de vitamina C Agora vamos ver Outro benefício da vitamina C E esse A maioria das pessoas conhece Aliás Grande parte das pessoas Só conhecem a vitamina C Como aquele remédio para gripe O remédio para aumentar a imunidade Ela faz isso Mas nós já vimos nesse vídeo Que ela faz muito mais do que isso A vitamina C Atua sobre a imunidade Aumentando a força do sistema imune Porque Nós sabemos que o sistema imunológico Ele funciona através de células Chamadas glóbulos brancos Dentre esses glóbulos brancos Nós podemos citar os macrófagos Que são aquelas células grandes Que fagocitam bactérias Vírus Que são como se fossem os garis Que trabalham em nosso corpo Retirando toda a sujeira De vírus, bactérias, de fungos Para que a gente possa ficar livre desses micróbios Os macrófagos funcionam Assim dessa forma E para que eles sejam ativados É preciso que haja Boa quantidade de vitamina C A vitamina C Entra dentro do macrófago E ativa essas células Para que elas possam funcionar com mais força Isso também acontece com o linfócito T O linfócito T São as células que trabalham na imunidade Para nos livrar dos vírus Para reconhecer os vírus E destruir os vírus Que são um grave problema de saúde Então é interessante A gente ingerir vitamina C E estar em boa quantidade da vitamina C Para que a gente possa Estar com um sistema imunológico forte Combativo Para combater bactérias Vírus, fungos e outros parasitas Vitamina C aumenta a imunidade Melhora a resposta imune Dos macrófagos e dos linfócitos Porque entra dentro dessas células E ativa elas Se você tiver pouca vitamina C Você vai ter os macrófagos e os linfócitos Lentos Indolentes Pouco responsivos E é por isso que a gente vê tanta gente Sofrendo com infecção por aí Além disso A vitamina C vai ser importantíssima Como matéria-prima Para a fabricação dos neurotransmissores do cérebro Nós sabemos que o cérebro funciona A partir de moléculas chamadas neurotransmissores Nós podemos citar a serotonina Que é uma das mais famosas Que é responsável pela sensação de prazer De bem-estar A acetilcolina Que trabalha na questão da memória Nós temos a dopamina Nós temos a dopamina Que dá uma sensação de prazer De satisfação E quando Falta a vitamina C Há uma dificuldade na síntese dessas moléculas Nós podemos ter vários problemas Como neuroses Síndrome do pânico Depressão É importante que a pessoa Esteja em dia com a vitamina C Para amenizar ou até evitar Essas patologias A serotonina, por exemplo Para poder ser sintetizada no cérebro Necessita de boas quantidades de vitamina C Eis outra grande qualidade dessa vitamina Ajudar o cérebro a funcionar bem Outro neurotransmissor que necessita De vitamina C para ser sintetizado É o GABA O ácido gama-aminobutírico O GABA é um neurotransmissor importantíssimo Porque ele é que acalma o sistema nervoso Você precisa de GABA para você dormir bem Para você relaxar Para você se acalmar Então a vitamina C Equilibra todo o aparato bioquímico do cérebro Sendo fundamental Para que as pessoas tenham boa saúde cerebral Eis mais um ponto a favor dessa grande vitamina E são várias pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido Descobrindo cada vez mais o quanto ela é importante para o nosso corpo A vitamina C é fundamental para a fabricação da carnitina Que é uma molécula necessária Para que a glicose e os ácidos graxos Que são as gorduras Entrem dentro da célula Entrem dentro da mitocôndria E possam ser queimados para gerar energia para o corpo da gente Então se você não tem vitamina C suficiente Você vai ficar literalmente desenergizado Você vitaminar com vitamina C Você vai dar mais energia para o corpo É importante tomar vitamina C antes do treino Se você faz musculação Se você pratica exercícios físicos Porque vai ficar mais disponível a carnitina Para que você possa ter mais energia nos músculos E no coração Para poder fazer um bom treino A vitamina C traz energia Porque aumenta a queima dos carboidratos E a queima das gorduras E por esse motivo é um fator para ajudar a emagrecer também E por último A vitamina C é muito importante Para o funcionamento da glândula adrenal A glândula adrenal É uma glândulazinha que existe em cima dos nossos rins Também chamada de glândula suprarenal Que fabrica hormônios importantíssimos Como cortisol Aldosterona Regulando funções da nossa fisiologia A glândula adrenal Ela encontra-se nos dias de hoje Muito fatigada Porque ela é muito exigida Porque ela é uma glândula que trabalha muito Quando a gente está estressado Ela produz adrenalina A noradrenalina E a vitamina C é um alimento para essa glândula Ajudando ela a se acalmar Ajudando inclusive nos quadros de pacientes Que tem fadiga adrenal Muitas pessoas desmaiam com facilidade Tem quadro de hipotensão Porque estão com a glândula adrenal preguiçosa Muitas vezes por falta de vitamina C A vitamina C melhora o funcionamento da glândula adrenal Vocês percebem, gente? A quantidade de funções fantásticas dessa vitamina Agora existe um detalhe triste na história É que a grande maioria das pessoas está deficiente nessa vitamina Porque nosso corpo o tempo inteiro está se regenerando Dia a dia nós precisamos renovar os tecidos Renovar as células É um trabalho incessante de autoregeneração Que o nosso corpo realiza a todo momento E para que ele possa realizar esse trabalho Ele precisa sintetizar o colágeno Ele precisa de vitamina C para sintetizar o colágeno A necessidade de vitamina C é gritante Todo dia, toda hora E como ela é uma vitamina hidrossolúvel Ela não é armazenada em nosso corpo Nós não fazemos estoque de vitamina C E por esse motivo Precisamos ingerir vitamina C Todo santo dia A vitamina C é um néctar santo de todo dia Precisamos comer frutas e verduras cruas Aí é onde mora o problema A grande maioria das pessoas Come muito pouca fruta Se você observar O padrão diário de alimentação das pessoas É de alimento cozido Frito Assado Industrializado Processado Quando você come 90% ou até 100% De alimentos cozidos Ou de alimentos processados Você não está ingerindo vitamina C Porque a vitamina C Ela é facilmente destruída Com a ação do fogo Seja numa fritura Ou no cozimento Se você quiser ingerir vitamina C Em boa quantidade Precisa Consumir alimentos crues Vivos Orgânicos E isso você encontra Nas frutas e verduras O povo brasileiro Come muito pouca fruta É terrível essa realidade Muitas pessoas chegam para mim E dizem Ah Marco Eu como Uma fruta de tarde É muito pouco Come uma fruta de tarde Poucas pessoas fazem Uma refeição de fruta Com uma boa quantidade De frutas Diversas Para que possa realmente Ter uma quantidade boa De vitamina C Como a vitamina C Se destrói facilmente no fogo Se você passa Vários dias Vários meses Comendo só alimentos cozidos Você vai entrar Numa deficiência grave De vitamina C E todos esses benefícios Que eu falei Até agora no vídeo Vão ser perdidos E você vai abrir As portas Para várias doenças É preciso tomar Consciência disso Vitamina C Só se encontra Em alimentos crues No alimento cozido Você não tem quase Nada de vitamina C E o nosso corpo Não fabrica Vitamina C É outro detalhe importante Existem alguns animais Que fabricam Vitamina C O cachorro Fabrica vitamina C O cavalo O elefante O urso E o doutor Linus Pauli Falou uma coisa interessante Você não vê um animal Tendo infarto Você não vê um animal Tendo AVC Mas o ser humano Há milhões de anos atrás Segundo esses cientistas Ocorreu uma mutação genética No DNA humano Que fez com que A gente perdesse a capacidade De fabricar Uma enzima chave Na síntese da vitamina C Que era feita no fígado Com a perda dessa enzima O finalzinho da reação química De síntese da vitamina C Não acontece E aí a gente não consegue fabricar Eu acredito Que isso não seja em 100% Das pessoas humanas Eu acredito que existe Uma percentagem pequena De 1 a 2% De pessoas que fabricam A vitamina C Mas a grande maioria Não fabrica a vitamina C Um cachorro Por exemplo Ele chega a fabricar Num dia 10 gramas de vitamina C Pelo seu fígado E muitas pessoas Inclusive Ficam com medo De tomar vitamina C Porque acham que A dose é grande De 1 grama ou 2 gramas Quando um cachorro Produz 10 gramas Existem muitos mitos Sobre a vitamina C Vamos agora esclarecê-los Um deles é que Não adianta você Tomar vitamina C Porque A maior parte da vitamina C Que você toma Você perde tudo pela urina Isso não é verdade Na realidade Toda substância Que você ingere em seu corpo Que você coloca no seu corpo Seja um remédio Um alimento Você não vai absorver A totalidade daquela substância Isso também é válido Para a vitamina C Se você ingere 500 miligramas De vitamina C Só uma quantidade De 150 a 200 Que vai ser realmente Absorvido O resto vai ser eliminado Isso é normal Isso faz parte Do metabolismo De qualquer molécula De qualquer substância Que você consuma Seja na alimentação Ou seja na forma De um medicamento Ou de um suplemento Então Essa história É mentira Você absorve sim Uma boa quantidade E uma quantidade necessária mesmo A vitamina C É portanto fundamental Para a sua saúde Precisamos nutrir O nosso corpo Da quantidade de vitamina C Que ele precisa Para isso Comer muitas frutas E verduras Diariamente Cruas Vivas E orgânicas As orgânicas São as melhores Porque vão estar livres De agrotóxicos E vão conter Maior teor de vitamina C Mas mesmo assim É interessante Suplementar A boa notícia É que a vitamina C Sintética Fabricada no laboratório É totalmente Bioidêntica Ou seja Igual a molécula Que existe Nos vegetais Nas frutas Igual Não há nenhuma diferença Então você pode tomar Sem problema Ela vai funcionar Perfeitamente No seu organismo A vitamina C É portanto Fundamental Para que o nosso corpo Possa funcionar bem É fundamental Para que a nossa pele Esteja bonita Para que nossos tecidos Estejam fortes Para que nossas artérias E veias Estejam firmes E resistentes É fundamental Para que todo o corpo Funcione bem Nós precisamos De vitamina C Para cicatizar as feridas Nós precisamos De vitamina C Para fabricar Os neurotransmissores Para que o nosso cérebro Funcione bem Para que a gente tenha Alegria Para que a gente tenha Uma boa memória Para que a gente possa Dormir bem E se acalmar Ela é fundamental Para que a gente possa Ter energia Porque Para termos Carnitina suficiente Precisamos de vitamina C E a carnitina É fundamental Para que os ácidos graxos Entrem dentro Das células musculares E possam ser queimados Para gerar energia Para que os músculos Funcionem bem Isso é válido também Para os outros tecidos Do corpo Vitamina C Dá energia Para a gente Ela é fundamental Para a imunidade Para que a gente possa Evitar as viroses De todos os tipos E quando a gente Tiver com o vírus Instalado Quando a gente tiver Com uma gripe Ou com uma virose Uma dengue Uma chikungunya A vitamina C É fundamental Para que a gente possa Sair o mais rápido possível Desses quadros virais É importante Que se tome a vitamina C Junto com o antibiótico Quando estivermos Com alguma infecção Infelizmente Os colegas médicos Ainda passam pouco A vitamina C É preciso que se prescreva Mais vitamina C Principalmente junto Com o antibiótico Para que as doenças Infecciosas Possam se curar Bem mais rápido Porque se você Dá o antibiótico E ao mesmo tempo Você fortalece E aumenta A ação dos macrófagos E dos linfócitos Vai ser muito mais fácil Para o organismo Conseguir vencer a infecção Isso é um fato Esse é o recado Que eu queria dar hoje Gente A vitamina C É maravilhosa Para a gente Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Para que a gente possa Aumentar cada vez mais Esse conhecimento Sobre as maravilhosas Moléculas Que existem na natureza Sobre a maravilhosa Farmácia de Deus Que está aí para a gente Com oferta Como um presente Do Criador Para que a gente possa Cada vez mais Ter saúde Alegria E paz em nossa vida A saúde, gente É um presente Que é ofertado pelo Criador Quando a gente ingere Quando a gente consome Produtos que vêm da natureza Que são realmente A farmácia de Deus Ok? Fico por aqui hoje Desejando a todos Muita saúde Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz